A paz do Senhor! Estamos na congregação Betel, onde está sendo realizado o culto festivo de jovens. Vem com a gente! Neste domingo 30 de abril de 2017, foi realizado em todas as igrejas evangélicas Assembleias de Deus de Santana o culto de jovens. Estivemos na congregação Betel e teve como tema Volte ao Mar e Lance a Rede. A mesma é sede do setor 10 e é supervisionada pelo pastor Joaquim e missionária Aeidane. O setor é formado por três congregações, Vale do Jaboque, Tessalônica e Betel. Esteve presente o presidente da Amadição, Robson Tavares e sua diretoria. O preletor foi o pastor Adriel Souza, que pregou o livro de Lucas capítulo 6. Jesus vai curar! Jesus vai curar! Quem veio pra adorar mesmo doente, Jesus vai curar! A palavra tocou profundamente os irmãos que sentiram a presença de Deus e almas se renderam. A palavra tocou profundamente os irmãos que sentiram a presença de Deus e almas se renderam. O culto de jovens aqui na congregação Betel acontece todo o último domingo do mês e esse domingo especificamente ele tem como tema que é o culto resgate. A gente vem com a temática de lançar a Rede ao mar e essa temática vem pra trazer de volta a memória aquilo que nós devemos fazer, nosso grande comissionamento, que é levar o evangelho, pregar a palavra de uma maneira mais simples e pura pra resgatar as pessoas que estão perdidas. E esse é o ministério que Deus tem nos dado. E hoje o culto foi dirigido pela Amade Sam e tudo isso veio, que Deus veio com uma presença sobrenatural, trouxe a memória, coisas que nós precisávamos ouvir e trazer a memória de todos nós que estávamos aqui na igreja. Música Música Música